Música Olá, bom dia! Muita vibração positiva para você Que esse dia seja extremamente produtivo Positivo E que a gente possa vencer todos os nossos obstáculos E assim seguir em frente aos nossos objetivos Bom, gostaria de apresentar para você Esse é o nosso acervo de CDs Com as nossas ferramentas terapêuticas Nós temos em média 350 CDs Dos mais variados temas Isso implica em 15 anos de trabalho Quase em dois lançamentos de CDs ao mês E aqui nós temos CDs de reprogramação mental Mensagens subliminares Brain waves Roponopono Temos CDs para desbloqueio emocional Vários CDs com vários exercícios terapêuticos Hipnoses Enfim, nós temos um arsenal de ferramentas terapêuticas Que nós utilizamos, inclusive no nosso dia a dia Nos nossos trabalhos Nas nossas aulas Enfim São CDs importantíssimos Para que a gente coloque em prática A experiência de transformação E hoje Hoje eu trouxe você até aqui Para escolher um CD Um tema Para a gente conversar sobre ele hoje E vamos escolher um aleatoriamente Qualquer um deles a gente pode conversar Um deles, por exemplo, é esse daqui Embora seja do trabalho de Roponopono É cura emocional O tema de hoje vai ser esse Que tal então? Cura emocional Vamos lá? Vamos lá Então nós escolhemos o nosso tema de hoje Cura emocional E olha Sobre cura emocional Nós temos muita coisa para ser falado Muita mesmo Porque a palavra cura emocional Tem tudo a ver com a cura das nossas emoções E das nossas feridas Feridas essas causadas no decorrer da nossa vida Mas o que será que causa uma ferida emocional? Talvez essa seja a primeira pergunta que nos vem em mente A causa da ferida emocional Justamente é os nossos traumas Traumas que são instalados dentro de nós Em intensidades diferentes Existem algumas mágoas emocionais Que são para nós de intensidade pequena Para outros tem uma intensidade incrivelmente grande E tudo depende de como você elabora As nossas feridas emocionais Em geral estão alicerçadas lá no passado Geralmente Quando éramos crianças Alguma coisa foi elaborada de uma maneira diferente Devido às nossas construções de comportamento E fica fixado em nós Aquele trauma, aquela ferida E no decorrer do tempo O que nós fazemos com uma ferida? Nós colocamos um band-aid em cima dela O band-aid é um paliativo Na verdade Ele não cura Ele não tem essa intenção de curar Mas talvez de proteger Proteger contra coisas externas E talvez contra a dor Mas o band-aid não funciona Porque a ferida ainda continua lá Continua contaminada Vai criar o pus E o pus você sabe bem que é Nada mais do que as mágoas Os ressentimentos A vontade de vingança A inconformação A decepção Tudo lá guardado Parece que o band-aid Além de proteger você Para não querer mais Tocar naquele ponto Ainda abafa a ferida Para que ela crie mais e mais Doença Aí o que acontece? O ideal é que nós Retiremos o band-aid Peguemos e encontremos a ferida Jogamos água na ferida Sabão E limpamos Esfregamos Para tirar Todas as mágoas Ressentimentos Desacordos Bloqueios A pergunta é Vai doer? Sim Vai doer Por isso que a maioria das pessoas Não quer tocar Nas feridas emocionais Porque quando tudo isso Vem à tona Para reformular Reelaborar Ressignificar tudo isso A dor é intensa É imensa Só que É necessário Por quê? Porque muitas vezes Imagine a ferida No seu joelho Colocamos o band-aid Aquilo se alastra Se alastra De tal maneira Que infecciona E pode levar A amputar o membro Não diferente é No nosso lado emocional Quando se alastra Tudo isso A pessoa se torna Uma pessoa Amarga Uma pessoa Que só Reclama Uma pessoa Que tudo é Negativo E por final Ainda você tem O fechamento Emocional A pessoa Não está mais Aberta Para outras Situações Emocionais E perde Essa sensibilidade Emocional Então Há necessidade Da cura Emocional Há uma necessidade Imperiosa Para que você Melhore A sua qualidade De vida Não dá Para você Seguir em frente Isso se a pessoa Realmente estiver Seguindo em frente Com mágoas Com dores Com sofrimento Atrelado ao passado Com apego Não dá Para a gente Seguir em frente De uma maneira Saudável Assim Parece que nós Caímos num ciclo E esse ciclo Não consegue Ser fechado Por isso Nós instituímos Algumas ferramentas Importantes Uma delas É o cura Emocional A outra É a libertação Pessoal Que fala De ciclos A necessidade De nós Entendermos O pra que De cada ciclo Em nossa vida A mensagem Que está embutida Em algumas situações Que ocorreram E por final Lá na frente Chegarmos até A agradecer Conversando Com pessoas Qualificadas Que mantém Também Contato Direto Com os mais Tipos de sofrimentos Emocionais Chegamos a entender Que um dos Grandes Vilões É justamente Os desacordos Que existem Nos relacionamentos E pelos mais Diversos motivos É claro Que culminando Com o fato De que uma Alta porcentagem Dos problemas Emocionais Estão alicerçados No processo De traição De infidelidade Conjugal Quando isso Acontece As mágoas São criadas Os ressentimentos As dores A ferida E parece Que desvincular-se Disso Se torna Quase Impossível E olha Parece que isso É um tanto Comum Nos dias de hoje Por isso É necessário A gente Realmente Querer Essas mudanças As mudanças Para ocorrer Uma libertação Uma libertação Sua Porque eu sei Como é difícil Você por exemplo Ficar ruminando Situações Ficar ruminando O passado Ficar ruminando E imaginando Coisas Que ainda Não aconteceram E provavelmente Não vão acontecer Ficar ruminando Com ciúmes Com aquela Imaginação De coisas Que não fazem Sentido E que pra você Tem toda uma Verdade Tem toda uma Consistência Eu sei disso Mas isso Não te leva A uma vida Saudável Muito pelo Contrário Doenças físicas São disparadas Pelos gatilhos Emocionais E ao invés De a gente Viver bem A gente acaba Vivendo Muito mal Por isso Hoje Eu trago pra você Que existem Sim Condições Existem Sim Ferramentas Que podem ajudar Uma delas Por exemplo Que eu cito muito É o Limpeza emocional 21 dias O leve O leve é um curso Que nós realizamos Online Onde não é presencial Mas você tem que fazer A prática Daqueles 21 dias Para sua Libertação Emocional E por que? Porque lá Existem 21 tipos De ferramentas Especializadas Para dissolver Todos os ressentimentos As magos Apegos A vingança Os ciúmes O ódio E assim Se libertar Emocionalmente Curando As suas feridas É necessário É necessário Sim É extremamente Necessário Se a gente Não curar As nossas feridas Continuaremos Doentes Daqui Até o final De nossa existência E olha Eu já tive Muitas experiências Muitas experiências Muitas mesmo De pessoas Entregues No leito Com morte Iminente E agarrado Ainda A ideia Da vingança Da dor Do ressentimento E da mágoa E olha Nem sempre Isso só fica No seio De marido E mulher Eu lembro De uma experiência Que eu estava Num hospital Tinha uma senhora Com câncer de fígado E certamente Estava nos seus últimos dias E ela não recebia Uma visita sequer E eu olhava E ficava intrigado Com aquilo E aí Num desses dias Tinha uma pessoa Conversando com ela Quando eu entrei Num quarto Eu pude observar Discretamente Deixei as duas conversando Mas eu ouvi Palavras de Eu te amo Me perdoe Eu te perdoo Abraços Lágrimas E choro Conversando com a enfermeira Eu acabei Descobrindo Que na verdade Mãe E filha Não se falavam Há mais de Oito anos Por que? Alguns desacordos E esses desacordos Criaram essa distância O distanciamento Criou Feridas emocionais Feridas emocionais Apertam gatilhos E desenvolvem No nosso corpo As mais variadas Formas de doença No caso Da dona Alice Um câncer Um câncer E olha que interessante Dona Alice Estava realmente Amargurada E amagor Tem tudo a ver Com pílice Tem tudo a ver Com fígado E nessa amargura Dela O mais incrível Disso É que Dona Alice Era uma pessoa Extremamente fechada A gente não conseguia Chegar perto dela Para esmiuçar Para entender O mecanismo O que estava acontecendo E no dia seguinte Quando eu cheguei No quarto Dona Alice Não estava mais lá Fui conversar Com a enfermeira E ela falou Senhora Felizmente Dona Alice faleceu Mas eu tenho certeza De uma coisa A enfermeira me disse Ela faleceu Leve Ela faleceu Com sorriso No rosto Porque ontem Ontem foi um dia De libertação Para ela Onde o amor E o perdão Estavam presentes Purando o que? As feridas emocionais Então Diante de tantas situações Que a gente presencia Na vida Inclusive algumas Que se você soubesse Você ficaria Realmente abismado Você vê que existe Essa necessidade De a gente deixar de lado Algumas coisas Que No meu ponto de vista Não fazem sentido nenhum E partir Para a cura Para a etapa De restabelecer Uma nova vida Para a nossa vida Por isso a dica de hoje é Fique perto Da sua cura emocional Pratique ela Isso é essencial Para a gente viver melhor Eu agradeço a presença Agradeço por estarmos ouvindo E desejo a você Um ótimo dia Uma boa reflexão Obrigado Agradeço por estarmos ouvindo